Olá, eu sou o Cid Cachorro Louco. Estou aqui para falar das coisas que acontecem no dia 25 de maio. Olá, agora. E aí, Cid, beleza? Tudo bem. Posso começar? Pode, só fica um pouquinho mais pra trás que acho que tá muito perto da câmera. Com a sua experiência, não era pra você dar essas mancadas. Aqui está bom. Tá jóia. Vamos lá. Bom, queremos agradecer as visualizações do dia, do abraço e nos outros vídeos também. Muito obrigado a todos. Antes de tudo, deixe o seu like no nosso vídeo. A inscrição é você quem decide se merecemos ou não. Hoje, dia 25 de maio, dia internacional da criança desaparecida. Também, dia nacional da adoção. Adote uma criança. Dê um lar àqueles que precisam. Dia da indústria e do industrial. Dia da África. Dia do massagista. Dia do trabalhador rural. Tem um dia muito interessante hoje. Dia da toalha. Parabéns, toalhas. Eu posso dar parabéns às toalhas, pois também sou um tecido. E por falar em tecido, hoje, dia da costureira. Vamos ao texto. Um momento. Eu me esqueci de pegar o papel. Pronto. O dia da costureira é comemorado no dia 25 de maio. Mas, não se sabe ao certo quando a profissão surgiu e começou a ficar conhecida. A única evidência histórica que temos é que a costura surgiu há mais de 30 mil anos e era dominada por homens. E, ao longo dos anos, se modificou. E, hoje em dia, as mulheres representam o maior número de profissionais de costura. De lá para cá, a costura foi uma das únicas profissões que não foi modificada ao longo dos anos. As costureiras são respeitadas no Brasil e no mundo. Boa parte do dinheiro que é movimentado no Brasil hoje vem e é proveniente desta incrível profissão. Quem não conhece uma costureira ou depende dela para alguma costura? Em forma de agradecimento às costureiras e costureiros, foi selecionado o dia 25 de maio no Brasil para homenagear este profissional e esta profissional da costura tão influente na sociedade. E quem não mora perto, conhece, já precisou ou já se arriscou com agulha e linha. Parabéns! Feliz dia da costureira e também do costureiro. Eu vou trocar o papel. Também no dia 25 de maio, nasceu o poeta italiano Dante Alighieri. A atriz, cantora, maquiadora e transformista, Rogéria, que nasceu em 1943 e foi para o Beleléu em 2017. Hoje também, aniversário do treinador Tite, que, por sinal, anda fazendo algumas cagadinhas. Mas, fazer o quê? Também num dia como hoje, é criada a organização da unidade africana Addis Abeba, na Etiópia, em 1963. Estreia nos cinemas Star Wars, de George Lucas, em 1977. Néstor Kirchner é eleito presidente da Argentina, em 2003. 25 anos depois, vai ao ar o último programa Oprah Winfrey, isto em 2011. Aguardem! Em breve, Sid Winfrey no ar! Temos aqui também uma matéria de desastres, mas não gostamos de falar de coisas tristes no canal do Dr. Gore, que está se tornando o canal do Sid, em breve. Aguardem! Para encerrar, dia de São Gregório VII, Santa Maria Madalena de Paz, Santa Madalena Sofia Barat, São Beda e São Cristóbal Magalhães Jara. Portanto, estas são as coisas comemoradas no dia 25 de maio. Queremos parabenizar também todas as costureiras que visitam o nosso canal. Parabéns pelo seu dia! E até amanhã! Eu sou Sid Cachorro Louco e fico por aqui. Tchau! 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 Tchau!